e salve salve pessoal tô aqui hoje para mostrar para vocês uma forma muito simples muito fácil e muito prática aí que só requer dedicação tropa para vocês que quer ganhar bastante seguidores aí vou estar mostrando aqui para vocês olha aqui quantos seguidores eu já ganhei aqui ó para vocês está vendo que esse método funciona beleza então bora lá que eu vou mostrar para você veio aqui ó na lupinha colocou aqui ó mas vocês não pode colocar qualquer hashtag tá pessoal vocês tem que colocar hashtag que você sabe que as pessoas vão vai gostar do seu perfil se você tem um perfil aí que vamos supor que é de manicure então você vai lá coloca lá hashtag opa você vai colocar hashtag unhas né vamos colocar hashtag unhas aqui aí você vai vir aqui tropa e vai começar a interagir beleza deixa carregar aqui um pouquinho ó vai começar a interagir aqui ó beleza curtiu aqui curtiu aqui curtiu 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 se a pessoa gostar do seu perfil viu que você tá anotando ela tá anotando ela e tal ela vai interagir com você beleza mas como o meu não é um perfil que eu quero de unhas eu quero um perfil de free fire então eu vou vir aqui nas tags beleza vou começar aqui ó vou começar a interagir com o pessoal vou curtir os vídeos deles se vocês quiserem ser mais anotado a menina tropa comentam também nos vídeos das pessoas beleza comecem a interagir com elas ó seguidores já tá chegando aí pra mim como vocês podem ver comecei a curtir aqui mas tropa eu já curti bastante já curti muita coisa então por isso que vocês tem que ter muita dedicação aí beleza se vocês achar que isso não é um método muito eficaz aí beleza que vocês vão fazer vocês podem estar seguindo as pessoas aí que você acha que vão ter interesse aí no seu perfil beleza porque você ela vai ver que você tá seguindo ela que você tá anotando ela elas vão querer vão ter vão criar uma curiosidade e ver quem é a pessoa que tá seguindo ela que achou o perfil dela e tal e se ela obviamente gostar do seu perfil ela vai seguir você de volta beleza e esse foi o nosso vídeo de hoje vou esperar que demora um tempo mas como vocês podem ver ó uma hora tanto de pessoa aqui ó com perfil de free fire aí que está me seguindo aí beleza e é isso aí esse foi o vídeo de hoje aí tropa espero que vocês tenham gostado e é isso aí obrigada deixa o like se inscreva no canal